Oi, mãe. Tava preocupada, você demorou? Ai, mãe, foi tão legal. A gente se divertiu tanto, mãe. A Regina tava lá. Ai, ela é tão legal, ela é tão pra cima, ela tem tanto bom gosto, né, rapaz? Ela é o máximo. É, foi ótimo. A Beatriz se divertiu muito, né, filhinha? Uhum. Que cara é essa, hein? Que isso, Estalhinha? Tá da hora da nossa filha se enfeitar um pouco? Você faz a Beatriz se vestir como se fosse uma criança? Ela é uma criança. Eu sabia, eu sabia que ela ia andar uma bronca. Peraí, deixa eu olhar isso. Que batom é esse? Por que com o olho pintado dessa maneira? O que que é? Você tá ridícula, tá parecendo uma mulher 20 anos mais velha. Peraí, peraí, não briga com a Bia. Se alguém tem alguma responsabilidade sobre isso, esse alguém sou eu. Eu posso sentar? Não. Pode sim, pai. Bom, fui eu que sugeri pra que ela se pintasse. Ajudei a escolher os modelitos. Ela não ficou linda? Ela tá uma gatinha. Você tinha que sentir orgulho da nossa filha. Eu não quero papo com você. Não quero papo com você. Depois do que aconteceu em Itatiaia. Eu quero que você saia da minha casa agora. Ah, Estelinha, a Bia me falou como é que você contou tudo pra ela. Mas que absurdo, um gesto de carinho. Você precisava inventar uma história tão dramática? Você é muito cínico mesmo. Eu não sei o que teria acontecido se o seu... Se o seu Tibério não estivesse lá. Sai da minha casa porque você agiu como um canalha. Aliás, o canalha é o que você sempre foi. Peraí, mãe. Não fala assim com meu pai não, que ele gosta muito de mim. Aliás, ele gosta muito mais de mim do que você. Cala a boca, minha filha. Cala a boca. Cala a boca. Não fala assim com você. Ora, francamente, não é, Estelinha? Você tapeia a menina só porque passou um pouquinho de maquiagem? Vamos embora, vem. Você sabe que não vai nada disso. Você está tentando desviar a minha filha. Estou desviando a sua filha, entendi. Estou levando a menina para os caminhos da perdição. Ora, francamente, não é, Estelinha? Se eu contar pra qualquer pessoa o que aconteceu hoje... Aliás, qualquer juiz ia me dar razão. Olha, a gente volta amanhã. E olha, procura se manter calma quando a garota voltava. Porque eu não me responsabilizo pelos meus atos, hein? Vambora, vem, mitos. Meu Deus. Você fez muito mal, Estela. Você não podia ter batido na sua filha. Ela está quase uma mocinha. Eu sei, mãe. Eu sei que eu errei. Mas quando eu olhei a Beatriz, maquiada daquela maneira... Aquele vestido vulgar, me enfrentando daquele jeito... Eu perdi a cabeça, mãe. E o que você conseguiu, hein? Que o Ismael saísse por cima, levando a Bia com ele. E nesta altura, o nome mais bonito que eles devem estar te chamando... Sabe qual é? Bruxa. Foi isso que você conseguiu. Eu juro por Deus, mãe. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Não adianta você espernear. Não adianta. O Ismael tem todo o direito de ver a filha dele. Você é engraçada, né, mamãe? Você sempre acaba ficando do lado dos seus genros. Eu fico do lado da razão, não é? Não, que você dê razão ao Theo, no caso com a Dinah, eu acho perfeito. Mas comigo, mamãe? Estela, você nunca se esforçou para entender o Ismael? Oh, minha mãe. Você não sabe de nada. Eu nunca quis que você soubesse das coisas. Não quis que você ficasse triste, eu quis que sofresse. O Ismael não presta. É um vigarista, é um trambiqueiro. Eu estou morrendo de medo dele virar a cabeça da minha filha. Pois sim. Mãe, o que ele acabou de fazer com a Dinah? Ele teve coragem de bater numa mulher. O que é isso? Mas a sua irmã também não é flor que se cheire, não. Não acredito que você está dizendo isso para mim. Eu vou esperar para ver como é que esta história foi de verdade. Só você mesmo, mamãe? Falar em Dinah, ela... Ai, graças a Deus, ela chegou, ela está aí. Pronto, chegamos. Oi, filhinha. Ah, dona Dinah.